Agora vem dizer que meu bem O beijo não tem gosto Quem não vai lembrar de mim Quem não vai lembrar de mim E se me humilho é porque ainda me importa Mas tu vai lembrar de mim Juro vai lembrar de mim Não fecha a porta Não faz bagunça, baby Se não tem volta Me fale agora Eu tô na rua Eu não falhei contigo Me fale agora Se a culpa é minha Então hoje eu vou falar Nas noites que você não quis me amar Já que agora que me escutou Já não há razão pra continuar Eu posso até chorar Mais uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar Mas não há razão pra continuar Vai chorar Não confundas porque eu não gritei Não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu Quem errou fui eu Não fecha a porta Não faz bagunça baby Se não tem volta Me fale agora Eu tô na rua Eu não falhei contigo Me fale agora Se a culpa é minha Então hoje eu vou falar Das noites que você não quis me amar Já que agora que me escutar Já não há razão pra continuar Eu posso até chorar Mais uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar Mas não há razão pra continuar Não confundas porque eu não gritei Não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu Quem errou fui eu Eu não falo pra eu Eu não falo pra eu